Se você fosse um alienígena olhando para as postagens do Instagram, você concluiria que a maioria dos humanos passa suas vidas em viagens de lazer, sorrindo o dia todo. Você presumiria que houve muito mais lojas de mel do que brigas, muito mais momentos chorando de rir do que choros de tristeza, e muito mais sucessos do que fracassos. Mas nada disso é verdade. Nossas vidas não são representadas pelas fotos que compartilhamos. Estamos fingindo, e isso tem um custo muito alto. Muito tem sido falado sobre os perigos de usar as redes sociais. Mas, afinal de contas, esses sites são projetados para serem mais viciantes do que o crack. Os artigos não só desperdiçam seu tempo, como também afetam a sua saúde mental. A deturpação de como as pessoas vivem pode levar à depressão com o estado da sua própria vida. Mas essas são as críticas fáceis. O verdadeiro perigo do Instagram e de outras redes sociais não está no que consumimos, mas no que nós criamos. Pense desta forma. Toda vez que você posta uma foto, você está contribuindo para a criação de uma persona. É como um videogame. Você coloca uma foto em frente da Torre Eiffel e seu status de sofisticação sobe. Você apaga uma foto onde você saiu mal e seu status de beleza sobe. Ou você compartilha um meme engraçado e seu status de humor sobe. Você escolhe essas fotos especificamente porque quer que essas estatísticas subam. Você quer que essa persona seja vista de uma certa maneira. Tudo que você deixa de fora também é de propósito. Seja porque é vergonhoso, entediante ou não é quem você quer que essa persona seja. E tudo bem. Não há nada de errado em criar uma persona. O problema surge quando você se apega a essa persona. Quando você olha suas fotos no Instagram ou seu perfil no Facebook e diz Esse sou eu. Nesse ponto, a persona, a máscara que você decidiu mostrar às pessoas, se torna a sua identidade. E você faz de tudo para protegê-la. Toda selfie precisa ser bonita o suficiente e toda legenda precisa ser engraçada o suficiente. Com cada postagem você está dizendo Isso é quem eu sou. Me julgue. E este é o momento em que você se condena a si mesmo, porque essa identidade construída não é quem você é. Claro, você está naquela foto, mas não é assim que você é o tempo todo. E claro, você escreveu aquela legenda interessante, mas provavelmente não é tão esperto assim o tempo todo. Esses momentos são fragmentos da sua vida, cuidadosamente selecionados para fazer você parecer de uma certa maneira. Eles não são quem você é por inteiro. Portanto, mesmo que você deseje a validação das curtidas e dos comentários, saiba que isso não te faz realmente feliz. Na verdade, quanto mais você se importar com essas curtidas, mais eu posso garantir que você vai ser infeliz. Por quê? Primeiro, é preciso muita energia para criar e administrar uma identidade. Pense em todas as fotos que você já tirou e apagou. O tempo que você passa filtrando, editando, mais o esforço que você coloca para se vestir, sabendo que você será visto depois no Instagram. Pense no tempo gasto na criação de tweets e legendas inteligentes. Ao fazer isso, você está tentando controlar como estranhos percebem sua realidade. E isso é incrivelmente desgastante. Em segundo lugar, você sacrifica sua própria experiência para promover sua identidade. No ano passado, uma conhecida minha fez um mochilão para a Ásia e após a primeira semana, ela estava com saudades de casa e doente fisicamente. Ela se sentia sozinha e odiava, mas continuou lá por semanas porque tinha medo do que as pessoas pensariam se ela voltasse. Ela tinha medo de que elas pensassem que ela era um fracasso. O tempo todo, ela postou fotos sorridentes sem praias incríveis, enquanto as pessoas comentavam quão sortuda ela era, o que só fazia ela se sentir mais presa. Nós não fazemos as coisas que queremos fazer, porque nos preocupamos mais com o que outras pessoas pensam de nós do que com o que nós mesmos pensamos. Em terceiro lugar, você terceiriza sua felicidade para todas as outras pessoas. Você já ficou chateado por não ter conseguido curtidas suficientes em uma foto? Se sim, você está literalmente terceirizando sua felicidade para uma multidão. Essa dependência das reações dos outros, especialmente dos desconhecidos, é um caminho clássico para a miséria. Você pode passar toda a sua vida tentando agradar a um grupo de pessoas que você mal conhece. Em quarto lugar, fazer a curadoria de uma identidade impede que você invista em você. Ficar fisicamente apto requer meses de trabalho duro e disciplina. Escolher um bom ângulo, adicionar um filtro e tirar uma boa foto na academia leva cerca de 30 segundos. Então não é de se admirar que muitas pessoas escolham trabalhar mais em sua persona do que em si mesmas. É sempre mais fácil mudar a persona, mas quando você se concentra nisso, você não tem o benefício de estar realmente em forma ou de estar realmente feliz. Sua persona se desenvolve enquanto você fica estagnado. Em quinto e último lugar, curar uma identidade te limita. Você provavelmente aprendeu que precisa ser de um certo jeito nas redes sociais. Para a maioria das pessoas, é ser sorridente e feliz. Para outras, reclamar e ficar indignado. Não importa qual ela seja, você se tranca em uma identidade fixa que dita não apenas o que você compartilha, mas como você age. Você esquece que sempre tem uma escolha sobre como se comportar. Agora, para deixar claro, isso não está limitado apenas ao Instagram. Isso acontece no Facebook, no Snapchat, no Reddit, no Twitter, no Pinterest. E sim, para aqueles de nós que postam vídeos na internet, é o mesmo no YouTube. E isso também acontece offline. Na forma como contamos histórias para nos vangalorear e nas roupas e nos carros que compramos para promover uma certa identidade. Criamos uma persona e depois sacrificamos nossas vidas para promovê-la. Portanto, sim, eu estou falando sério quando digo que o Instagram pode estar arruinando sua vida. O esforço que você faz para aparecer de uma certa maneira desperdiça seu tempo, influencia seu comportamento e te faz infeliz. E dada a maneira como a tecnologia está indo, não há nada que você possa fazer a respeito disso. Fim do vídeo. É brincadeira. Existem muitas coisas que você pode fazer para quebrar este ciclo. E embora abandonar as redes sociais seja uma resposta óbvia e eficaz, isso simplesmente não resolve todo o problema. Ainda temos que nos libertar do desejo de ser vistos e julgados de uma certa maneira. Precisamos aprender a deixar que nossas ações falem por si mesmas. Além disso, o Instagram e as redes sociais não são 100% ruins. Mais uma vez eu conheci alguém de quem acabei me tornando muito próximo por causa das redes sociais. E eu não gostaria de não poder me conectar com essas pessoas. Então, como remover todas as coisas ruins de que já falamos enquanto ainda mantemos as boas? Primeiro, comece por limitar seu consumo. E a maneira mais fácil de fazer isso é evitar o feed de notícias. Em todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat, o feed é quase sempre destinado ao consumo negligente de informações. E eu posso sim incluir o YouTube também nessa lista, que é a rede mais perigosa para mim. A página inicial é a mais problemática. E eu digo isso por experiência própria. Pois a página inicial do YouTube é onde eu recebo a maior parte das notícias consideradas relevantes para mim. Portanto, aqui vão algumas táticas que têm funcionado para mim. Para o Instagram e outros aplicativos onde você segue pessoas, siga pessoas que postam muito e que não te interessam. Isso destrói seu interesse pelo feed de notícias e te treina a não passar muito tempo nele. Para o Facebook, o aplicativo que esconde o seu feed é a solução mais fácil. E eu vou deixar o link dele na descrição. Outra dica é você excluir esses aplicativos do seu celular. Assim você só vai conseguir acessá-los pelo computador, o que costuma ser muito mais complicado e, portanto, você vai acessar essas redes com menos frequência. Outra dica é salvar nos seus favoritos canais do YouTube e comunidades específicas para evitar entrar nesses sites através da página inicial. E agora, outra dica muito importante, porque eu mesmo fazendo isso ainda consigo quebrar todas essas regras. Baixe o aplicativo StayFocus ou algum aplicativo similar para bloquear certos sites ou pelo menos limitar seu tempo neles. A segunda tática, voltando ao conceito de identidade pessoal, é você parar de postar por um mês. Pare de contar histórias que reforçam sua persona. Chega de falar sobre a festa super legal que você foi, ou como se voluntariou, ou como foi difícil o treino de crossfit. Em vez disso, pense no que você de fato gosta de fazer. Algo que você faz pela experiência em si e não por motivos externos. Você ainda gosta das festas quando não tiram uma foto sua marcando sua localização? Você ainda vai ao treino de crossfit quando ninguém sabe onde você foi? Esse exercício me mostrou que eu gosto muito menos de viajar do que eu pensava. Então eu parei de viajar tanto e me senti mais feliz, além de ter economizado um monte de dinheiro. A terceira tática é você fazer algo muito legal, como paraquedismo ou surf, ou talvez algo que você deva fazer, como ser voluntário ou doar sangue, algo que gere uma imagem muito positiva sua, mas não tire foto, não atualize seu status, nem mesmo diga a ninguém. Essa é uma ótima prática para se preocupar mais com a sua experiência e com fazer a coisa certa, ao invés de se preocupar com a validação social que vem dela. Agora, alguns de vocês talvez tenham razões não relacionadas à identidade para se envolverem com as redes sociais, e eu me incluo nesse grupo. Acredito que os nossos vídeos têm um impacto positivo na vida dos outros, e claro, têm um impacto positivo sobre minhas finanças. Então, se você tem outras razões para estar postando, além da criação de identidade, como você pode participar da maneira mais saudável? Em primeiro lugar, não minta para si mesmo. Conheço muitos empreendedores iniciantes que acham que o Facebook e o Instagram são importantes para seus negócios, mas seus clientes vêm de outros canais. Ou empresários que acham que deveriam ter uma presença social, mas não fazem nada para monetizá-la. E se esse for o caso, essas curtidas não estão conduzindo seus negócios, estão conduzindo seu ego. Portanto, salve-se! Saia agora! Nunca mais sentir o prazer das curtidas que você recebe será difícil, mas é a única maneira de salvar sua vida real. E se você é legitimamente um criador de conteúdo profissional, você precisa separar a reação do público de sua identidade. Você está vendo esse número na tela? É o número de inscritos que temos hoje no YouTube. E eu pensei que quando esse número fosse 100 mil, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Parte de mim pensava que se pudéssemos atingir apenas 100 mil inscritos, eu estaria emocionalmente satisfeito para a vida toda. Nós conseguimos, recebemos nossa placa prateada, e eu juro que meu pensamento seguinte foi, imagina quando tivemos um milhão de inscritos. Isso realmente me deixaria feliz. Espero que você entenda a mensagem. Esse número na sua cabeça, que você acha que vai ser suficiente, esse número nunca vai te fazer feliz. Seja o número de curtidas, inscritos, ou até mesmo reais. Ele é apenas um indicador do número de pessoas que clicaram em um botão. E sim, pode estar ligado à sua renda. E sim, está ligado à quantidade de vidas que você está impactando. Mas esse número é apenas uma métrica comercial, e não uma medida do seu valor. Da mesma forma, os comentários não são sobre você. São, às vezes, sobre o trabalho que você fez, e muitas vezes sobre a própria pessoa que comenta. Então use como feedback, e depois volte a criar coisas que toquem as pessoas, sem se perguntar o que isso diz sobre você. Enfim, espero que esse vídeo te ajude a quebrar o ciclo de criação e preservação da identidade. Viva sua vida primeiro. Faça as coisas que você quer fazer, primeiro. E se você quiser tirar foto dessas coisas, vá em frente. Basta lembrar que seu caráter emerge do que você faz, não a partir do que você transmite. E se você quiser construir uma confiança sólida e autêntica para não cair nas armadilhas de identidade das redes sociais e se sentir livre para mostrar quem você é de verdade, recomendo que você se inscreva na Universidade Carisma. É o nosso programa de 30 dias, que contém um guia de atividades diárias para você ser sua versão mais carismática e confiante nos momentos mais importantes. Se você quiser se juntar aos membros da Universidade Carisma, basta clicar no link da descrição. E é claro, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal clicando no botão abaixo. E compartilhe com outras pessoas que você acha que vão se beneficiar com as informações desse vídeo. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. E aí E aí E aí Obrigado.